Oi Nen, tudo bem? Bom dia, bom dia! Já com a pia desse, gente, olha a quantidade de louças que eu lavei, gente. Por quê? Na noite anterior eu não fui dormir muito bem, então eu não lavei a louça do almoço, nem a da janta. Enfim, a primeira coisa que eu fiz no dia foi o quê? Organizar a minha pia, tá? É, eu lavei toda a louça, que agora eu vou secar tudo pra guardar e em seguida tomar um delicioso café, gente. A minha pia tá assim, ó. A paz da dona de casa quando você vê tudo lavado. Olha a quantidade de louça que tinha, né, gente? Mas olha aí, ó. Graças a Deus, só falta guardar agora tudo e organizar os armários. Gente, olha aí, ó. O Wander veio por aqui hoje. Bom dia, pessoal. Aí já tá aqui dando aquela moral, né? E já chapiscou lá o restante do muro, já levantou o que tinha caído quando o pé... Aqui, ó, também tá até molhado, tá vendo? Aqui também preencheu essas duas partezinhas. E aqui, ó, onde faltou preencher, onde ele levantou, né, e faltou preencher de chapisco. Aí ele já tá, ó, colocou uma tábua aqui no chão, porque a massa que for caindo ele já reaproveita aqui, entendeu? E também, gente, vou mostrar pra vocês. Veja, um dia que eu fui no alcantar com a minha mãe, compramos esses jarros aqui, ó, tá vendo? Não é pequenininho, pequenininho não, ó. Pera aí, gente, espera aí. Gente, esses três jarros não é pequenininho, pequenininho não. Aí minha mãe vai colocar uma planta pra mim aqui. O Wander vai pegar a areola aqui do meu quintal, porque ela é muito boa. E eu vou colocar no jarro, né? O Wander vai lá pra minha mãe, que ela vai colocar uma planta dentro. Aí eu vou colocar um dos jarros lá na minha sala, entendeu, ó? Vai ficar muito bom, vai ficar bonito lá, em verde, né? Vai ficar muito bonito. Pra que o dia tá bem solzinho, dia lindo demais, ó. Cigarra cantando no fundo, tá vendo? Bom, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, tá lá em cima. Agora sim, gente, tudo agora finalizado. Olha aí. E o pé lá, ainda tem aquele lá pra cair ainda, gente, ó. Tô gravando tudo pra vocês. Já caiu aquele lá aqui, né? E é isso Prontinho, gente Olha aí, ó, planta já colocada aqui Vandes já pegou a areola ali, né Aí já mesmo pegou lá na minha mãe Essa plantinha, aí agora aqui em cima O que eu posso fazer? Comprar aquelas pedrinhas brancas Que ficou o nome, né, e colocar aqui Pra colocar lá na sala, né Vou passar um paninho de volta aí o do jarro, né Porque acaba que suja, mas ficou assim Eu vou colocar lá na minha sala, gente Perda a televisão Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês O jarro já tá pronto ali, né Aí aproveitar que o Vander tá aqui, né Porque pra fazer algumas coisas aqui Acaba que sozinha Às vezes eu não consigo e outra pessoa me ajudando Tem uma ideia, fica melhor Vou colocar as madeiras aqui arrumadinhas aqui em cima Aí o Vander pegou um vergalhão, colocou outro E vai colocar as madeiras aqui Que tá todas encostadas aqui na janela Na parede aqui, né Aí o que que acontece, gente Aqui, ó, tá o tanquinho E como, não sei se vocês sabem, né Eu tenho máquina de lavar, gente Entendeu? Então meu tanquinho ainda permanece na caixa Lacrado aqui, ó Porque eu preferi deixar na caixa Até conseguir organizar aqui a varanda Claro que tem muito processo ainda de obra Pra poder fazer Mas se eu for ficar pensando Até terminar, não vai ter como, né Imagina o quanto tempo eu não vou levar ainda Pra fazer algumas coisas que eu tenho em mente Tipo, alguns projetos, né Então temos que fazer o que eu posso no momento Que tá sendo organizar aqui E vou colocar a máquina e o tanquinho Nessa parede aqui Entre as duas janelas Porque aí eu posso pegar uma extensão Tanto do meu quarto Como do quarto do Miguel Pra poder tá ligando elas, entendeu? Então é isso, gente Aí o Vander tá aproveitando e me ajudando aqui E pegar tudo aqui Eu vou limpar tudo, organizar Tem um restinho de material ali Tanto de pedra ali quanto de areia Eu limpar essa parede toda aqui Pra poder deixar o meu cantinho, né Da organizado aí Da cantinho da lavanderia Provisório, gente Porque se Deus quiser Eu vou botar em prática aí Todos os projetos aí da lavanderia Mas enquanto isso Vou organizar como posso Né, primeiro como podemos Depois como a gente quer, né Então é assim Vamos embora aí for organizar aí Vou parar de gravar Vou botar vocês em hang light Vou ajudar o Vander aqui a tirar as coisas Mas o que você quer atar? Então, essa pira Vamos tirar essa pedra aqui de mar Só pra eu passar a vassoura aqui Que aí eu boto essa pira Essa pira em colchão aqui também, né Que isso, minha patroa? Então é só o chão aí, jogurei Quer foto? Quer foto? Olha aí o que a senhora mandando É muito bobo, né, gente? Ele é muito bobo, gente Claro, você acha que eu tô gravando? Não, é? Tá gravando você fazendo Uma bobeira Depois você corta, hein? Poxa Gente, eu tô preferindo Colocar todas Tirar até esses daqui, ó Cadê? Deixa vocês verem Tá vendo, gente? Ó, epa Ó, tirar todos dali O material que tá bem mais pra ali Colocar tudo aqui embaixo das tábuas Entendeu? Porque aí eu vou pegar o plástico Que tá dobradinho aqui, ó Ali do lado do tanquinho Aí eu vou cobrir tudo Pegar essas caixas de piso Vou colocar tudo pra um lado só Pra não ficar Colocando muito espaço Entendeu? Ó Aí eu vou colocar Já colocar tudo pra cá Vamos pegar os pisos ali E ir passando pra cá Deixa eu botar aqui assim Pronto, agora os pisos Pronto, agora os pisos Eita, ela cai Agora eu vou botar mais inquilinadinho Você tá achando aqui, não? Tá mais um pouquinho pra dar pra cima No cano Não, tem problema, não Ah, tá Pra não ficar bom, né? Passa as coisas direito, né? Deixa eu levar a porta e botar aqui do lado E a pia Né? É, a pia tá falando aqui do chão, né? A heart's beat To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in my eye We wanna chase the night Wanna dance to the light Call the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Now the morning Is the afternoon We lay awake in day The night's young We're gonna be The night's young All the hours We're gonna be The night's young And it's just begun We're gonna be We saw the night We're gonna be We're gonna be Tá vendo, gente? Aí coloca ali, ó, se ali são pisos quebrados, aqui são peças inteiras, aí aqui em cima ficaram as madeiras, né, que aí eu vou tentar colocar tudo de um lado. Melhor do que ficar a parede toda com esse negócio de material, bota tudo de um lado só, aí aqui na frente o que a gente coloca? A pia, gente, que se Deus quiser, em breve essa pia vai pro lugar, gente. Uma pia no banheiro faz muita falta. Aí a gente vai tá colocando, até porque tá aqui na varanda, né? Agora vamos colocar... Deixa só eu vou terminar de pegar o piso ali, são peças inteiras. O cimento é tentar arrastar pra cá, né, Vanda? Pro cantinho aí. O cimento também, pra tirar daquele lado lá. É. Até esse canto aqui, ó, pode ficar assim. Agora a gente vai dar uma clareada já. Tá ligado? É. Nossa, eles vão tá, na verdade. Agora, quer ajuda pra botar ela aqui, né? Mas tem nada pra botar mais ali atrás, não? Foi. Ai, não tem nada pra botar mais ela ali atrás, não? Ali atrás de cima é do coisa? Não tem nada pra botar mais ela ali atrás, não tem nada pra botar mais ela ali atrás, não tem nada pra botar mais ela ali atrás. Vai sebrar? Ih, é, as fiosos? Oi? As fiosos? É não. É não. Não tem botar isso aqui pra dar um apoio? Uhum. Não tem nada pra não faltar. Não tem nada pra não faltar. Se seguir, será uma outra já montar, porque tá muito rasgado, entendeu? Não tem nada pra não faltar. Argar a massa? É. Bota aqui, né? É, bota tudo aqui desse ladinho, né? Se seguir canheira, vou mudar até um saco, né? Tá até meio mundo. Isso aqui, ó. Vou botar o cimento de quimbra. Vamos varrer, deixa eu varrer essa parte aqui. Varrer essa parte aqui pra saber. E aí, ó. Pega o baldeiro, pega essa parte de obra mesmo, se essa tem um pesado que tem pedra. Pega o baldeiro e fica com o pano. Que isso, sério? Não pode ter um evento Não pode ter um evento Ai, ai, gente Aqui, gente, a pia veio aqui pra baixo Como vocês viram aí Demos uma limpada aqui, ó Embaixo Aí colocou a argamassa que tem Filito que tá ali ainda E o cimento colocando aqui numa tábua Porque acabei de comprar o cimento, né? Aí Pra não dar umidade Pra não dar umidade embaixo, né? Mas apesar que minha varanda, graças a Deus, tá muito seca A gente não entra água aqui mais, graças a Deus Não vaza água E nada Aí imagina assim Vamos proteger ele Aí tá ali embaixo Agora Pegar o filito só, né? É, tem que juntar todas as ferramentazinhas, né? Juntar todas as ferramentazinhas agora Ai, vocês não sabem o que eu tô em mente fazer agora, gente Sério Deixa eu botar aqui O Vanda tá aqui pra me ajudar Restinho de material, gente Vou deixar no balde Só tem um pouquinho de areia Porque o restante tá tudo lá em cima ainda Porque como os trabalhos agora Vai fazer a maioria lá em cima Aí a gente não desceu, entendeu? Então ele falou pra deixar lá mesmo Quando você disser pra mim 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 Quando a gente trabalha em lá Você mesmo Aí a gente começa a conversar Não tá pegando a ferramenta Pega lá pra sorar o outro lado lá Vamos juntar as fissões Cozinha Não tem que pegar a ferramenta Tá Pedra aqui, tá Não tem que pegar a ferramenta Não tem que pegar a ferramenta Então Não tem que pegar Vamos lá. 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 Vamos lá.